Olá, do meu primeiro ano, tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje é sobre história. Corre lá, pega seu material e quando vocês voltarem comigo, vocês abrem na página 193, 193, ok? Pois bem, a nossa aula de hoje é sobre regras para brincar. Como aqui falam algumas coisas que a gente tem que fazer na sala de aula, primeiro eu vou fazer uma conversa com vocês, tá bom? Me respondam, tá com dor de olho. Se tiver deitado lá, planta, pega teu material, não esquece. Olha só, quando a gente vai participar de alguma brincadeira, os meninos, por exemplo, que gostam muito do mofinho ou de algumas outras atividades relacionadas a jogo, a carrinho, enfim. E as meninas, quando vai brincar, por exemplo, a corda, a amarelinha, me digam uma coisa, existe ou não existe regras para se brincar? Existe uma regra, não é? Todo lugar existe uma regra que pode e que não pode ser feita. Porque se tudo deixar ser feito ao levo, como quer, sempre vai dar problema, certo? Então, as regras foram criadas para melhorar o funcionamento daquilo que a gente vai fazer, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, regras para brincar. Se no futebol, se no futebol, por exemplo, você, todo mundo pudesse ir para os meninos, né? Os meninos vão entender bem o que eu estou falando. Se os jogadores não tivessem um lugar específico, será que ia dar certo a jogada? Será que eles iam saber aonde se posicionar? Então, eles têm uma regra, que cada jogador, ele tem uma posição. Ele, no campo, ele tem uma função, um lugar que ele tem que proteger ou atacar, certo? Isso é uma regra. Quando o jogador, ele faz uma falta, ele recebe o quê? Um cartão amarelo ou um cartão vermelho. Porque isso é uma regra, que é algo que ele não pode fazer, machucar ou fazer uma jogada que não vai ser legal. Isso é uma regra, certo? Se ele não cumprir a regra, existe a conexão, que é o cartão. Por exemplo, das meninas, quando a gente quer fazer uma amarelinha, a gente tem que jogar um objeto nas cores ou nos números. Por exemplo, a gente começa no número 1, depois no número 2, no número 3, até chegar ao céu, né? Se caso a gente não fizesse isso, se eu jogasse no céu, será que ia dar certo? Não ia, né? Então, é para isso que servem as regras nas brincadeiras, ok? Tudo bem? Então, mais abaixo aqui, ó. Vocês sabem que existem diferentes tipos de brincadeiras. Por exemplo, aqui, não sei se vocês já brincaram, mas o garoto que a mamãe e o papai, com certeza. Que é uma brincadeira de puxar a corda, né? Pedi ajuda aí aos universitários que estão aqui atrás para me lembrar como é o nome dessa brincadeira. Né? Que essa brincadeira significa assim, fica uma certa quantidade de crianças de um lado e a certa quantidade de crianças do outro. E existe uma bandeira, uma marcação no meio e uma linha no chão. Quem conseguir passar, as universitárias podem me ajudar, cabo de guerra, entendeu? Então, assim, quando tem uma linha no chão e tem uma bandeira, certo? Tem um pé, por exemplo, da mão da criança. Quem conseguir fazer com que essa marcação que está nessa corda passa sobre essa linha, e quem passar primeiro é que ganha, tá? Então, com certeza, não tem um papai já brincado. Se você brincou, você já sabe como é, né? As regras que tem. E aí, tem assim, ó. Treino da história. Você sabia que muitas das brincadeiras com quais as pessoas mais velhas se divertiram não são mais tão comuns entre as crianças de hoje? Muitas delas só querem saber de tablet, de celular, e acabam não conhecendo as brincadeiras que até mesmo eu brinquei. Então, aqui tem uma brincadeira muito comum, alguns anos atrás, era a canteira de roda, ou ciranda. As crianças formaram um circo e giraram enquanto cantavam, certo? Conheça uma dessas cantidades. Aqui nós temos a canoa virou e um peixinho, tá? A canoa virou, pois deixava virar, foi por causa dela, dizia o nome da criança, né? Que não soube lemar. Aí tem, né? Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava, dizia o nome da criança, lá no fundo do mar. Eu dizendo que era duas, aqui uma, né? Uma única música, aqui é o início e ele era o nosso andando. E essa criança acabava saindo da roda até que ficasse a aula de uma criança. Era uma regra, tá? Para poder se brincar dessa ciranda. E na página, sei que não, claro. Nós temos assim, uma regra de convivência na família. Cada família estabelece um minado de convivência de acordo com o seu nome de vida. Por exemplo, às vezes o que é permitido na minha família pode não ser permitido na sua. Como vice-versa, certo? Eu lembro aqui na atividade anterior, a gente escreveu aí no nosso livro, duas coisas que a gente podia fazer em casa e duas coisas que a gente não podia fazer em casa. Com certeza nem todos os coleguinhas colocaram a mesma coisa, certo? Porque diferente, cada um tem uma rotina diferente, né? Da família. Então, consequentemente, o que pode e o que não pode também vai ser diferente. Aí vem assim. Você se lembra da Luísa? Lembra de um texto contigo que a gente leu, antigo, entre aspas, né? Nas páginas anteriores. Que Luísa tinha 30 luas. Lembra? Acompanha a pintura de mais um trecho da história dela. Aí nós temos aqui. A melhor lua iluminava as brincadeiras noturnas quando Luísa ficava até tarde jogando, brincando, pulando uma cama, fazendo maluquices e olhando para o céu. Era quando a mãe chegava e dizia, Ah, e por isso, a mulher você tem que acordar, sim. Aí tem aqui, ó, que é aquele histórico que vai contar, que foi o texto animado de Luísa. E acordou com o texto, pinte de azul, as respostas corretas. Separa-se o piloto azul, tá certo? Para a gente poder responder as próximas questões. Aí tem aqui, ó. Número 1, por qual razão Luísa precisou interromper a sua brincadeira? Primeiro, porque a mãe dela falou para ela parar de brincar e dormir, ou porque a mãe dela falou para ela olhar para o céu? O que a mãe dela pediu? Muito bem. Para ela parar, né? E para ela brincar e dormir. Número 2, a atitude da mãe de Luísa nos faz entender que existe uma regra que a menina não estava cumprindo. Que regra é essa que a mãe estava cumprindo? Primeiro, não puxar na cama. Segundo, deitar no horário de dormir. Qual era a regra? Muito bem. Deitar no horário de dormir. E o número 3, 3, 5. Agora brinque com o jogo da memória das famílias que está na página 41 do material de apoio. Vocês vão lá no material de apoio e vão tirar isso daqui, ó. E é como é que funciona? Você vai tirar todas. Se for de destacar ou de cortar, você vai fazer isso aí em casa, certo? E você vai brincar com a mamãe, com o papai ou com a irmã, tá bom? Ou irmão. Como é que funciona? Você vai virar todas essas cartas aqui para baixo e vocês vão tentar achar um par. Por exemplo, se você tirou o número 1 e você tirou o número 3, não é a mesma imagem. Então, você não fica com as duas cartas. Mas se você virou o número 2 e depois o número 2 novamente, você acertou a mesma imagem. Então, aquela carta é sua. Quem ficar com as cartas no final, ganha. Ok? E na página 195, nós temos aí uma nova tarefa que diz assim. Está na hora de Luísa dormir. Seguir os horários para dormir, comer e brincar é muito importante. Ajuda Luísa a encontrar o número 2 até o seu quarto. Eu nem preciso, né pessoal? Vocês aí já viram o número 3. Chegar aqui, sendo que se Luísa for para cá, ela vai chegar em algum lugar não, porque vocês estão no estado, né? Então, vocês vão aqui, ó. Essa eu não vou nem colocar aqui no quarto, porque aí vocês vão conseguir. Será que vem para cá da séria? Ah, não, né? Então, daqui eu venho, subo e já chego em Luísa, tá? No quarto dormindo. E mais abaixo, nós temos aí uma tarefinha de casa, tá? Tem assim, ó. Em sua casa, seus familiares também determinam a hora de dormir, certo? Pergunte aí se existe outra regra de convivência na sua casa e resiste por meio de um desenho na página 43 do material de apoio, certo? Então, a tarefinha de casa de vocês é essa daqui, ó. Vocês vão virar essa página aqui do material de apoio e vocês vão desenhar quais são as regras de convivência que vocês têm, tá? Pode ser 1 ou pode ser 2, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijão e até a próxima.